Minha da DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, POU! Senta novinha, relaxa, fica zen, senta novinha, relaxa, fica zen, senta na piroca dos maloca, senta na piroca dos maloca, novinha, vê se relaxa, vem na minha Tô com a piroca embrasada, doida pra te dar na cara Tô com a piroca embrasada, doida pra te dar na cara Senta na minha vara, não se acanha, lambe minha vara, me arranha na cama Gosto mesmo da danada que arranha bem na cara Joga, 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 joga o popô na vara Joga o popô na vara Vem me conquistar com sua raba Sei que tu gosta de sentar na vara Vem novinha, senta pros maloca Vem novinha, senta pros maloca Tô embrasado, bem estigado, na sua raba Vou botar sem força, devagarzinho Pode me chamar de meu benzinho Novinha, senta pros maloca Vem novinha, senta pros maloca DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vem novinha, senta pros maloca